E o branco no átrio De novo Que lindo, Esquadrilha da Fumaça E o branco no átrio E o branco no átrio Agora é um bom. Mais uma vez eu estou aqui na capital, Rio Branco. Não vem. Dizem que tem que ir para o terminal. Olha, que lindo, pai. Só estou com medo de pegar meu telefone. É que eu tenho um canal no Youtube, eu gosto de pegar essas coisas para postar. Pois é, amor. É que eu não sei onde está passando, mas diz que é no terminal que tem que pegar ele. Dá medo só de olhar, Ave Maria. Deus me livre, dá medo. Ai, Senhor, muita coragem, olha. Mais uma vez, pessoal, eu vim para Rio Branco, no Acre. Estou tendo o privilégio de filmar a Esquadrilha da Fumaça. Que lindo! Que lindo! O AUO! A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco no Acre. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco no Acre. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco no Acre. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco no Acre. Ainda bem que não são meus filhos. Ainda bem que não são meus filhos. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco. A coisa mais linda dos aviões é Rio Branco.